10x0 corda, hein? Deixa eu jogar, joga pra mim, gente. Ó. Isso é fácil de fazer, cara. Pegou, ó. Pode ir? Pode. Ó. Agora deu errado, hein? Se passar, só dá zica. Aí você não sortou, você vai na raiva? Você vai jogar na raiva? É, não sortou, foi a primeira vez. Eu vim batir, viu? Ah, não sortou. Ah, passou. Passou. Vamos lá? Pode sim fazer, cara. Vai, agora é sua vez, sua vez. Só me dá uma camisinha, tira. Eu já fiz. Ô, ô, Maicão, é daqui de uma ponta até outra, tá, né? Pra largar no meio do caminho, não, viu? É igual o que eu fiz, hein? Vamos ver. Se joga, se joga, joga, joga no meu coli, vem. Se joga, se joga, joga no meu coli, vem. Com o pé esquerdo, põe lá pra trás. Com o pé esquerda. Direita, esquerda. Eu tô jogando porque ele vai de lado. Tem o cheiro. Ô, ô, conseguiu. Ah, conseguiu. Ele conseguiu, mas não é, mas conseguiu. Tem que parar aqui em cima, né? Tem que passar da árvore. Tem que passar da árvore e parar aqui em cima. E aí, eu vou tirar aqui em cima.